Você vê como o jogo está aberto, tudo pode acontecer nessa grande decisão que você acompanha aqui com a gente. Aí Luciano, cruzamento, Richard sai tranquilo para fazer a defesa. Tenta a jogada com o Janderson, chega a marcação, disputa mais dura por ali. A bola sai pela linha lateral, lateral já cobrado pelo Sport. 10 minutos do segundo tempo, 1 para o Sport e 0 para o Ceará. Final da Copa do Nordeste, com esse resultado a decisão está indo para os pênaltis. E você não perde nada, acompanha tudo aqui com a gente na TV Cidade Verde. Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos é aqui. PagBank, peça já o seu cartão de crédito grátis. Olha o lançamento, forte demais. Renan ficou com ela ali, dominou, segurou e saiu jogando.